O fatídico voo da Air France. Oh, o 447 lá. Exatamente. Cara, eu, o pessoal não sabe, mas eu trabalho com petróleo. Na sexta-feira, eu tava trabalhando no Rio de Janeiro, dentro da Estatóio. Dentro da Estatóio. Eu tava dando um curso lá pros geólogos e pros geofísicos da Estatóio. E todos eles estavam felizes que no domingo eles iam pra Noruega. Todos eles iam pra Noruega no domingo. Ficar um mês lá e tal, cara. E, beleza, né? Eu peguei aquela informação lá, terminei o curso sexta-feira, despedi do pessoal e tal, não sei o quê. E aí, fui pra cá, voltei, né? Eu fazia essas loucuras aí, só que eu ia do Rio pra São Paulo durante anos. Fiquei indo e vindo, é um negócio que é durido. E aí, domingo, né? De noite, né? 11 e tanto da noite, veio a notícia. Cara, mas eu nem me liguei, porque era pra França, né? Eu volto. E aí, segunda-feira, eu voltei na Estatóio pra pegar as coisas, cara. Cheguei lá, cara. O chefe tava, cara, acabado, cara. Nossa. Porque toda essa turma... A equipe dele. Não, não só a equipe dele, cara. Um monte de advogado. A Estatóio foi a empresa que mais perdeu gente naquele acidente, cara. Caramba, olha. Porque eles foram pra Rio-Paris e de Paris eles iam pra lá. A Estatóio, na época, não sei se você vai lembrar, mas ela soltou um comunicado, entendeu? Porque foram muitos funcionários de uma vez. Cara, tem uma história muito triste. Tinha uma menina, olha a vida dessa menina, cara. Ela tinha acabado de se formar em geologia na UFRJ. Com uma semana de formado, ela arrumou um emprego na Estatóio. Caramba. Na semana anterior, no sábado anterior do acidente, ela tinha casado, cara. Nossa. E o que aconteceu? Bem, ela tá indo pra Noruega. Elas conseguiram, né? Porque ela já tinha passagem e tudo. Aí elas compraram a passagem pro marido. Eles iam passar a lua de mel, cara. É muito triste, né? É muito, cara, é muito triste isso aí, cara. E eu acho que todas essas histórias que existem dentro de um avião quando ele se acidenta é que causa esse tipo de comoção. Não, e quando você foi próximo, cara. Isso, é. Porque, cara, eu fiquei uma semana inteira com essa turma toda, cara. Entendeu? E na hora que eu... Cara, o chefe, cara, tava assim, cara. Ele falou, cara, eu nem sei o que eu vou fazer porque eu perdi todo mundo, cara. Todo mundo, cara. É uma... Assim, a gente teve já esse ano aqui, final do ano passado e esse ano, três ou quatro acidentes graves de ônibus que morreram todo mundo. Mas não é contada a história daquelas pessoas que estão lá dentro como é contada a história das pessoas que estão dentro de um avião. E eu acho que isso dá um... Isso faz diferença. Todo acidente é muito triste. Toda perda de vida é extremamente triste, né? Exatamente. Mas a do avião, especificamente, ela é muito bem documentada e narrada e exposta pela imprensa. Isso causa realmente um... Com que as pessoas tenham mais medo de entrar no avião do que num ônibus. Exato, né? Exato, é isso mesmo. Então, aquela... E esse acidente aí da Air France, ele tem um negócio muito depois, né? Foram anos pra descobrir a caixa preta, né? Foi dois anos. Porque ela encravou numa montanha submarina lá, né? Ela tava 3.800 metros de profundidade. E os caras usaram um negócio de inteligência artificial foda pra achar ela, né? Usaram um método matemático, né? De estatística, de não sei o que. Baseando. Baseando, né? Baseando o negócio que eu uso no petróleo, entendeu? Ah, você sai no petróleo? A gente usa muito isso aí no petróleo e os caras usarem. Isso aí é uma história... Cara, pra quem não conhece, é triste pra caramba o acidente. Vejam o seu vídeo lá, você explica direitinho, né? Mas tem um documentário que passa, não sei agora em qual TV que é, não sei se é Discovery, que os caras contam toda a história pra encontrar o negócio. Chamaram os matemáticos lá. Exato. Isso eu conto no meu vídeo. Você fala no seu vídeo também, né? Fala no vídeo. E isso eu acho legal pras pessoas saberem, assim, né? Que, pô, aconteceu um acidente. Pessoas morreram. E dois anos depois, 60 milhões de dólares depois, a caixa preta foi recuperada. E a princípio você pensa, pô, mas por quê? E o grande porquê é a gente... Todo... A aviação sempre precisa descobrir o que levou a um acidente. Se você não descobre, significa que outros podem acontecer. Exatamente. E aí, por isso esse gasto gigantesco e essa busca por uma caixa preta. A partir do momento que tem e se consegue montar a história do que aconteceu no voo, que tudo isso que eu conto no vídeo é baseado no que saiu da caixa preta. E aí as pessoas vão entendendo passo a passo como é que se desenrolou aquele acidente. Uma vez que você entende isso, aí você começa a criar barreiras. É a tal da teoria do queijo suíço, né? Você começa a criar barreiras para que... Um elo não... Um elo não grude no outro e vai estourá-la no final. É isso mesmo. Então essa é a importância e o gasto que se faz com isso. E aí foi um gasto terrível, né? E o pessoal tinha desistido, né? Uma época, né? Eles ficaram meio, né? Passaram porque não encontravam. Isso, até que chamaram esse grupo de matemáticos. Olha a ciência aí também ajudando. E aí os caras fizeram todo um negócio, usaram lá a teoria baiziana e foram diminuindo o raio de busca e tal, né? Porque é fogo mesmo, né? O negócio cai no meio do Atlântico, né, cara? Pode parar em qualquer lugar, né? Pois é. E aí, sempre que a gente fala de Air France, esses dois anos, as pessoas... Ah, e o Maleijia que desapareceu e ninguém encontrou. E eu sempre costumo falar, cara, olha a dificuldade que foi para encontrar uma caixa... Um avião inteiro que, antes de ele se chocar com o mar... Ele não explodiu, né? Não, ele não explodiu. Ele desceu assim... Caiu de barriga, né? Caiu de barriga, né? Estatelado no mar e afundou. E se quebrou no choque, né? E afundou. Mas, momentos antes dele cair, ele está enviando informação das panes que ele está tendo para o satélite e chega a informação na Air France, que é a dona do avião. E essa informação que vai tem a latitude e longitude. Ou seja, se sabia exatamente o ponto no espaço em que aquele avião se chocou um pouquinho antes, né, de se chocar com o mar e levou dois anos para encontrar. Então, vamos lá.